Às vezes quanto mais você força uma situação pra chamar a atenção desse cara, pior é. Sabe quando você recebe mensagens de ligações, de telemarketing que a gente fica meio pé da vida? Às vezes você tá fazendo um monte de coisa, então você recebe um monte de mensagens ou a pessoa te liga do telemarketing tentando vender alguma coisa pra você. Ok, ela tá fazendo o trabalho dela, né? E é difícil pra ela também, mas às vezes a gente recebe muitas mensagens de ligações, de telemarketing e isso acaba meio que irritando a gente. E aí você não quer comprar e aí você... parece que é uma coisa meio que forçada, né? Uma compra forçada, sendo que você não tá afim de fazer aquilo naquele momento. Então a gente vai trazer isso também pros relacionamentos. Por quê? Porque às vezes você força uma situação que não tá, a outra pessoa não tá afim. E você não percebe isso. Você não percebe que você também está forçando uma situação pra que ela preste atenção em você, pra que ela... né? Ei, estou aqui, estou aqui. E a pessoa não quer. Então, perceba isso. Porque às vezes pode parecer humilhante pra gente. E a gente não percebe. Às vezes você quer tanto essa pessoa, você quer chamar tanta atenção dessa pessoa, mas quanto mais você faz isso, pior é. Aí que ela fala, não quero mesmo. Não quero essa pessoa na minha vida. Não quero. Não quero alguém que fique falando com os meus amigos, querendo chamar minha atenção, né? De alguma forma. Não quero isso. É aí que a pessoa se afasta cada vez mais. Por quê? Porque tá muito fácil. Ela não precisa nem fazer isso daqui que você já tá ali. A pessoa perde o interesse. Tudo aquilo que é muito fácil, a gente perde o interesse facilmente. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. E outra coisa é o seguinte. Quando você quer realmente chamar a atenção dessa pessoa, quando você quer que essa pessoa preste atenção em você, seja você namorando, seja você casada, seja você ficando com alguém, quanto menos você pede atenção, melhor é. Quanto mais presente você está nos momentos em que vocês se encontram, quanto mais esse momento presente, ele é especial, ele é legal, ele é satisfatório, quanto mais presença de espírito, digamos assim, você tiver enquanto você estiver com essa pessoa, a partir do momento que você não está mais com ela, isso vem naturalmente, a falta que ela sente de você. E você não precisa ficar pedindo atenção. Mesmo porque, se você é uma pessoa que sempre pede atenção, vamos supor, você tá namorando, ou você é casada, e você sempre fica pedindo atenção pro seu marido, pro seu namorado, poxa, você não me dá atenção, poxa, você não fez isso, poxa, né? Sempre pedindo, pedindo. Faz um teste. Para de falar isso. E você vai ver que a pessoa vai perceber. Ou, se você é ficante, sempre faz alguma coisa pra chamar atenção do outro, dá uma parada. E aí você vai perceber que o outro vai querer chamar sua atenção de alguma forma. Por quê? Porque ele percebeu que cessou aquele tipo de comportamento. Porque era um padrão de comportamento seu sempre chamar a atenção dele. sempre fazer alguma coisa pra que, ei, tô aqui, preste atenção em mim. A partir do momento que você cessa isso, que você corta, que você não faz mais, o outro começa a perceber, opa, tem alguma, algum movimento diferente. Tem alguma coisa diferente acontecendo. Por que que ela não aparece mais? Por que que ela não manda mais aquelas mensagenzinhas que ela tá brava e tal, isso, aquilo? Por que que ela não posta mais aquelas músicas? Será que ela tá ficando com alguém? Percebeu? Você percebeu que quando a gente quebra um padrão de comportamento, a outra pessoa naturalmente percebe que existe algo de diferente? Você que namora, você que é casada, que é noivo, que tem um relacionamento sério, faça isso. Se um dia você sentir que a pessoa que você está junto não te dá atenção, tente fazer o contrário. Ao invés de ficar pedindo atenção a todo momento, porque você não me dá atenção, porque você não me dá bola, que não sei o quê. Começa a cuidar de você. Começa a olhar mais pra você. E fazer as coisas por você. E aí você vai ver. Que o outro, naturalmente, na hora, ele já começa a perceber alguma coisa diferente. E como que a gente faz isso, gente? Como que a gente começa a mudar esse padrão de comportamento? É cuidando da gente. É olhando pra nós mesmas. Você precisa olhar mais pra você. Enquanto você viver a vida do outro, nada vai acontecer. Se você está vivendo a vida do outro, é porque talvez a sua vida esteja muito desinteressante. Não é? Se eu olho mais pra vida do outro do que pra mim, é porque a minha não tá tão interessante assim. Então, vou viver a vida dele mesmo, vou ficar pedindo atenção pra ele, pra ele olhar pra mim, pra ele mandar mensagem, pra ele ligar pra mim, pra ele dar atenção pra mim. Olha só. Aqui, ponto. Chegamos, gata. E eu tô aqui pra te ajudar. E pra botar na tua cabeça que não é isso que você deve fazer. Você deve olhar pra tua vida. Você deve se cuidar. Então, a gente precisa cuidar da gente. Nós precisamos nos amar mais. Quanto mais a gente faz isso, mais fortalecemos a nossa autoestima e melhor ficamos. E aí, meu amor, você passa a não ter mais tanto interesse em querer a atenção do outro. Por quê? Porque você se completa. Porque essa atenção que você pede do outro, é a atenção que você dá a você mesma. Entendeu? É isso que acontece. Então, eu peço, encaracidamente, pra você, que tenta chamar a atenção do outro, de todas as formas possíveis, pare imediatamente com esse tipo de comportamento. E nessa quebra de comportamento, traga outro comportamento. Que é o quê? Cuidar de você mesma. Sempre que você termina uma coisa, você ressignifica, através de outra coisa. Cuidar de você mesma. O que precisa mudar na tua vida? O que precisa melhorar? A partir do momento que você fizer isso, você nunca mais, escuta o que eu tô te falando, você nunca mais vai precisar chamar a atenção do outro. Por quê? Porque você prioriza a você e a sua vida. A sua vida vai se tornar tão interessante, você vai criar novos círculos de amizade, conhecer outras pessoas. E às vezes você vai estar casada, e às vezes você vai estar noiva e namorando. Isso não te impede de viver a sua vida em paralelo, lembra da individualidade que a gente tem que ter. Isso vai se tornar tão interessante, que até a outra pessoa que vai estar com você, vai te achar muito mais interessante. Uma das coisas mais importantes dentro do relacionamento é a admiração. Então, isso alimenta a admiração do outro por você. Mas não faça isso pelo outro, mas faça isso por você. Tá? Faça isso. É um presente que você dá a você mesma e que dá a mim também.